Saímos da cervejaria Kuzman e agora estão faltando 11 quilômetros para Niebla Então, está muito perto, muito pertinho, olha aí, Niebla Vamos seguir para Niebla Vamos conhecer e vamos pegar a barcaça para Corral E de Corral, seguimos de volta para Pangpule e encerramos esse nosso dia espetacular até agora O sol voltou a brilhar novamente, a chuva foi-se embora Enquanto eu visitava ali a cervejaria, espetacular isso Então é isso, chegando em Niebla, eu volto com vocês Parque Cara, tem parque, tem mais cervejarias, olha aí, Krausen Cervejaria e pub E a paisagem é essa aqui No caminho para Niebla De Valdívia para Niebla Cervejaria, hotel É durante o percurso aqui Entre Valdívia e Niebla Tem muita coisa Olha, outra ponte Rapaz, é o lugar das pontes Você passa um rio para lá, para cá, passa outro e passa outro Eu diria que não é só uma ilha não, são várias ilhas Que paisagem espetacular, gente Show mesmo, ó Olha só, rapaz Que praiazinha simpática Agora deixa eu achar um jeito aqui de manobrar E voltar Rapaz, agora cheirou peixe frito Ah, que beleza Ruta del Mar Costaneira Los Molinos Curinanco Curinanco Los Molinos Eu vi alguma coisa sobre esse nome aqui Los Molinos Estamos em Los Molinos Rapaz, tinha um guarda-chuvinha lá na No letreiro de Valdívia Aqui em Los Molinos também Será que é porque chove muito aqui na região? Tem que ter o letreiro com o guarda-chuva? Opa, 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 opa Achei um canto pra moto E o bom da moto é isso E outra, eu vou ficar aqui mesmo Só vou descer pra dar uma olhada Então Não vai dar rolê O pessoal chegar aqui pra sair Eu tiro a moto se precisar Como sempre, areia escura E essa água deve estar trancando Porque está 15 graus E a água do Pacífico Imagina a temperatura que está Você está doido Os Molinos Los Molinos Olha aí Simpática a prainha Aqui do lado de Nebla Nebla está ali Nós vamos voltar já já Pra conhecer ela E atravessar Atravessar pra Corral Onde que ele quer me levar, gente? Olha Esse vagabundo Desse GPS Só me bota Em confusão, bicho Você quer me jogar no mar, né, vagabundo? Quer se livrar de mim? Olha Daqui pra frente É contramão É um mala, viu? Olha aí Ai, ai Isso é um mala, velho Você quer que eu entre numa rua Que é contramão Vamos ver se aqui sai É, eu acho que eu Não vou ter outra alternativa, não Vamos voltar Ai, ai Vamos seguir naquela outra rua Lá mesmo Porque o GPS Só está me sacaneando hoje Tem dia que ele tira o dia Para me sacanear E se aqui for contramão Também voltando Lascou Quer nem saber agora também É não Porque tem Tem um espaçozinho aqui, ó Então agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai seguir aqui, ó Vamos seguir o fluxo agora Quer nem saber do você não, GPS Pronto, acabou Niebla Informação turística A 1km Nós estamos Vamos certo, então Você tem até a parte de informação Turística Farmácia Niebla, olha aí Esse clima está me dando é sono Olha que show Está me dando é sono, rapaz Eu tenho que achar um lugar logo aí Para encostar Aqui tem banheiro Rapaz, será que aqui é o forte? Porque aqui tem um forte Eu vou descobrir agora Se é aqui Está aparecendo Ah, é aqui mesmo As passarelas de metal É aqui mesmo Vamos ver se está aberto, né Para visitação Senão Só fazer um voo de drone Pois é, um dos pontos principais Que eu queria ver aqui em Niebla Está fechado Só abre de segunda a sábado Domingo fecha Ponto turístico Fecha no domingo Falei para eles aqui Comentei com uma pessoa ali Do barzinho ali Eu fui pegar a informação Aqui no Brasil Segunda-feira é o dia Que a gente fecha Esses lugares turísticos Restaurantes Que aqui também fecham no domingo É brincadeira? A gente fala que Segunda-feira Fecha para manutenção Para essas coisas E porque é um dia meio morto, né Aqui não Aqui fecha no domingo Então eu vou soltar o drone Mesmo com o vento que está Para a gente conhecer, né Porque já que eu não vou poder entrar Vamos conhecer E fica aqui, ó E é um forte Eu até dei risada ontem Com o pessoal do hostel Que eu vi o desenho do forte É igual o desenho dos fortes no Brasil E no Brasil foi feito pelos portugueses E aqui pelos espanhóis Aí eu até zoei Falei, porra O engenheiro era o mesmo Ele estava trabalhando para os dois lados Porque o formato é igualzinho O mesmo engenheiro Que estava trabalhando para os portugueses Estava trabalhando para os espanhóis também Tá vendo? Não dá para confiar em engenheiro também, não Vamos lá Vamos soltar o drone E vamos ver as imagens de cima É difícil disimular Lo que passa por minha mente Quando te tenho de frente Esas ganas de tocar Ese corpo lentamente Divertirnos malamente Com tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moça e a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en ascensión Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera Hagamos de las fiestas nuestras citas en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami, tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso, demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila, trateza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero arte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en ascensión Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Papás, es un evento cuando yo solto el drone Fue una fiesta allí Tive que tirar foto con el pessoal todo allí El pessoal animado del Chile Show de bola, fue un placer conocer a turma allí Y ahora seguimos aquí por dentro de Neblia Neblia Vamos volver ahora un pedazo Para poder pegar a barcaça Porque hay otro porén ahí A barcaça, la última parece que es a seis Y ahora son cinco Entonces ahora vamos pegar a barcaça Porque yo no sé como es O trajeto del otro lado Yo voy preguntar allí también esta cuestión Si está de boa Si el trajeto está tranquilo, da para hacer OU 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 Se disser que não Eu não vou pegar a barcaça Para o outro lado Se eu não posso seguir viagem Então vamos chegar ali na barcaça Vou perguntar como é que está Todo esse trajeto ali Para voltar até Para voltar até Valdívia Porque nós estamos aqui em Neblia Ao atravessar para Corral De Corral eu sei que há uma estrada ali Eu sei que tem uma estrada Que volta até Valdívia Eu só preciso saber Se está trafegável, né? Se está podendo passar Se puder passar Mas estiver trafegável Bora Atravessamos agora Porque são cinco horas Tenho três horas e meia aí de luz Temos que voltar a 117 km Para a Pangpule Então Olha, perdi Não acredito Poxa lá, vida Será que tem outra? Vamos confirmar aqui Olá, boa É para Corral? La barcaça para Corral? Acá a boleteria? La barcaça para atravessar a Corral? Ah, é outra? Ah, sim Graças É, está dizendo Não É aqui mesmo O senhorzinho não está entendendo nada do que eu estou falando Gente, era um pouquinho mais para frente Mas Achei perdido de qualquer maneira Vamos ver quanto tempo a próxima Se tem próxima Vamos perguntar aqui Para ver quanto é que é Quanto tempo para sair a próxima Vamos lá Vamos ver Hermosa tu garras La mera mera Me encanta El look de la nueva era Dile a Mike Que ya la encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza Con un funky, funky La beso y brinco Como un monkey, monkey Está en dulce Que le dicen Pinky, Pinky, bebe Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tu cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente treme a mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tu naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo adelante Y yele, y muévelo, 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 muévelo Lunes Los más lunáticos Que es un ensayo y le do' Que es un ensayo y le do'